Oi pessoal, eu já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando aplicativos gratuitos que podem ser usados para gravar a tela do computador. Mas justamente por serem gratuitas, essas ferramentas sempre traziam algumas pegadinhas, como o tempo limitado de gravação ou aquela marca d'água inconveniente no canto da tela. Bom, eu achei um programa que pelo menos por enquanto parece não ter nenhum tipo de limitação. Vamos ver como funciona? Depois da vinheta! Bom, se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações porque tem conteúdo novo por aqui quase todo dia, hein pessoal? Já são mais de 250 vídeos, então com certeza um desses daqui vai te ajudar. Não me diga! Bom, então hoje eu quero mostrar para vocês como utilizar o Screen Hack para gravar a tela do seu computador. Diferentemente de outros aplicativos gratuitos que você pode utilizar diretamente da internet, esse daqui você vai precisar baixar e instalar no seu computador. E ele tem versões tanto para Windows, quanto para Linux e também para Mac. Aí você escolhe qual é o sistema operacional que você está utilizando e simplesmente clica aqui nessa opção Download Free para baixar e depois instalar o aplicativo aí no seu computador. Então ele vai pedir para que você salve o arquivo executável aí no seu computador. Você escolhe uma pastinha qualquer aí. Quando ele terminar de baixar o arquivo, aí você vai clicar no arquivo de instalação. E aí é só seguir o processo normalmente. Terminada a instalação, é só você clicar aqui em Finish. E aí vocês podem reparar que automaticamente vai aparecer essa barrinha lateral aqui com todas as funções que você vai poder utilizar para gravar a tela do seu computador. Primeiramente eu recomendo que vocês cliquem aqui na engrenagem para configurar o aplicativo. Isso vai precisar ser feito apenas uma única vez. Então eu vou clicar aqui. Aí aqui nessa tela você pode escolher o seu microfone. Caso você tenha mais de um instalado aí no seu computador. Você também pode escolher a sua webcam. Então eu vou escolher aqui a minha. USB Live Camera. Você pode optar se você quer ou não gravar o áudio do seu microfone. Se você não quiser, é só desabilitar. Deixando verdinho, ele está habilitado. E a mesma coisa acontece com a sua webcam. Você pode habilitar ou desabilitar. Lembrando que você pode habilitar ou desabilitar a sua webcam durante a gravação também. Aqui nessa opção você escolhe se você quer gravar o áudio do seu computador. Ou seja, o áudio do seu sistema. E isso é importante porque às vezes você está gravando um jogo. Ou quer mostrar algum vídeo no YouTube. E precisa que o áudio que sai aqui no seu computador. Que ele também apareça na sua gravação. Então é interessante você deixar essa opção aqui habilitada. Com relação a qualidade, você tem aqui algumas opções. SD é uma qualidade baixa, porém é um arquivo menor, mas fácil de compartilhar. 4K é um arquivo com uma qualidade muito boa, porém ele é muito pesado para você compartilhar. Então eu recomendo que vocês utilizem essa opção aqui HD. Por quê? Porque assim vocês não vão ter um vídeo com qualidade ruim. E também não vão ter um vídeo muito pesado para poder compartilhar. Aqui você vai colocar qual é a tecla de atalho que você vai querer utilizar no seu teclado. Para poder ligar o seu aplicativo. Ou seja, você vai fazer isso de uma maneira mais fácil. Em vez de vir aqui na barrinha e clicar no ícone para começar a gravação. Antes de mais nada, é muito importante que vocês se inscrevam aqui no aplicativo. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, algumas funções não estão disponíveis para quem não fizer a inscrição. E uma delas é não poder gravar em HD. Se você clicar aqui em HD, olha só. Ele vai aparecer essa tela aqui para que você se inscreva no programa. Porque senão você só vai poder gravar em SD. A assinatura é bem simples, é gratuita, não vai tomar tempo nenhum. Você vai clicar aqui em Sign Up For Free. Pode fazer isso com o seu e-mail do Google normalmente. E pronto, depois que você faz a inscrição aqui no aplicativo. Você já vai poder fazer gravações ilimitadas. Vai poder criar links privados para serem compartilhados. Vai poder gravar em HD. E também vai poder fazer gravações sem marca d'água. Além disso, você pode utilizar o Screen Hack para uso pessoal ou comercial. Então, feitas essas primeiras configurações aqui no seu aplicativo, aí você já pode começar a gravar a sua tela. Para fazer isso é bem simples. Ou você vem aqui na lateral e clica no ícone da câmera. Ou simplesmente pressiona as teclas Alt S. Ou se você escolheu mudar essas teclas, aí você coloca qual você escolheu. E aí aqui você vai escolher qual é a área que você quer gravar. Se você quiser gravar a tela inteira, você vai vir aqui no cantinho, vai clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar até o final da tela. Aí toda essa área aqui vai ser gravada. Se você quiser modificar a área de gravação, não tem problema. Você pode clicar em ESC ou apertar o X e aí selecionar novamente a área que você quer que apareça na sua gravação. Então, está vendo só? Quando você escolhe a área que você quer gravar, a sua webcam já vai aparecer aqui no cantinho. E aí você pode aumentar o tamanho dela. Olha só, você vai aumentando aqui. E aí você pode reposicionar no canto que você quiser. Você também pode diminuir, né? Para que ela apareça bem no cantinho. E você também pode rotacionar. Está vendo? Então, dependendo aí da sua configuração, aí você escolhe se você quer ficar do lado esquerdo ou do lado direito. Aí você escolhe o que é melhor para você. Então, você pode aqui desabilitar ou habilitar a sua câmera, né? Aí você escolhe. E a mesma coisa você faz com o seu microfone. Você pode mutar, aí o seu áudio não vai mais aparecer. Ou habilitar e continuar a sua gravação com o áudio normalmente. E aqui você regula o volume, se você quer mais alto ou mais baixo. Então, vejam só. A sua gravação aqui já está acontecendo. E o que é bacana disso? Se você estiver gravando a sua tela inteira, você pode alternar entre aplicativos. Então, aqui eu estou mostrando esse pedaço aqui da tela referente ao meu navegador de internet. Mas, por exemplo, se você quiser mostrar um jogo. Então, você vai clicar aqui no seu joguinho. Ele vai abrir aqui o Minecraft. E aí eu vou poder gravar a tela do meu jogo. E o que é mais legal, além da imagem, também vai aparecer o áudio do meu jogo. Então, isso é muito bacana porque facilita muito. Porque o Screen Hack faz tudo sozinho por você. Você não vai precisar configurar nada. O áudio e o vídeo já vão aparecer aqui a partir do momento que você faz aquela configuração inicial aqui. Habilitando o webcam, habilitando o áudio do sistema e também o seu microfone. Além disso, você pode utilizar o programa também. Se você tiver aqui, por exemplo, o PowerPoint. Às vezes você está precisando gravar a tela do seu computador. Compartilhar aí uma apresentação que você tem aí na sua casa. Então, você pode simplesmente abrir o seu PowerPoint. Aí você vai intercalando aqui entre os slides. E vai mostrando, aparecendo aqui na sua webcam, aqui na lateral. Caso esteja aqui durante a apresentação e em um determinado momento você não quer mais aparecer. Aí você clica aqui, desabilita a sua webcam. E quando quiser aparecer novamente, aí é só você habilitar. E aí você retorna aqui para a sua gravação. Então, quando você terminar de gravar a sua tela, já está tudo ok, você gravou o seu vídeo, você pode simplesmente dar novamente Alt S para encerrar a gravação, que foi aquela tecla de Atari que a gente escolheu. Ou vir aqui nesse sinal, aqui nesse quadrado, para encerrar a gravação. Então, feito isso, pronto, a sua gravação já foi encerrada. Ele vai fazer o upload, normalmente, lá para a sua conta do Screen Rack, com aquele e-mail que você utilizou lá para fazer a inscrição. Feito isso, para você visualizar o seu vídeo, é bem simples. Você vai vir aqui nesse ícone, onde tem esse sinalzinho aqui que representa a galeria. E olha só, o seu vídeo que você acabou de gravar aqui da sua tela, já aparece aqui na sua galeria. Para você poder compartilhar esse vídeo, é bem simples. Se você clicar aqui sobre ele, você tem um preview aqui, que você vai poder ver, né? Tudo que você fez aqui durante a sua gravação. Olha só, então eu tenho aqui o meu navegador de internet. Aí, aqui, mais para frente, eu tenho o jogo, que eu também fiz a gravação aqui da minha tela. E aqui, por fim, eu tenho o meu PowerPoint. Lembrando que eu gravei só um pedacinho da tela, então, por isso que ele está aqui cortado, né? Se você quiser que a sua tela toda apareça, é só você vir aqui no cantinho, e aí arrastar o cursor até o final da tela, para que tudo que está acontecendo aqui apareça na sua gravação. Então, se estiver tudo ok com o seu vídeo, você fez o teste, está tudo certo, você pode clicar aqui nesse botão do meio, para salvar esse vídeo localmente aí no seu computador. Então, olha só, ele vai ser um arquivo MP4, aí você pode modificar, né? Dar um novo nome aí para o seu arquivo, e clicar para salvar. Vai aparecer essa mensagem aqui, dizendo que o arquivo foi salvo. Aí você pode vir aqui no seu computador, e assistir ao seu vídeo normalmente. Está vendo só? Como você gravou em HD, a qualidade está excelente, né? Você tem aqui a webcam, a tela aqui do meu navegador de internet, e aí mais para frente, aqui onde eu gravei a tela com o Minecraft, certo? Então, você tem aqui esse arquivo MP4, que você pode compartilhar, mandando ele via WhatsApp, via e-mail, ou via rede social, tanto faz. Agora, se você quiser economizar dados, né? Às vezes o vídeo ficou meio longo, e aí ele está muito pesado para ser mandado em formato de arquivo, você pode simplesmente compartilhar o link desse vídeo. Como é que você faz isso? Ao clicar sobre ele, você vai escolher essa opção aqui. Ele vai gerar um link, quando você clica, vai aparecer essa mensagem aqui, você pode clicar para abrir o link. E aqui em cima, olha só, esse daqui é o link que você vai compartilhar com seus amigos, com seus alunos, com seus colegas de trabalho, para quê? Para que eles possam assistir ao seu vídeo sem ter que baixar nada no celular ou no computador deles. Então, eles simplesmente vão copiar esse link para o navegador de internet, aí é só dar o play, e pronto. Olha só, eles já vão assistir ao seu vídeo aqui normalmente, né? Como se você tivesse mandado esse arquivo MP4 para eles. A única diferença é que, quando você compartilha o link, você economiza muitos dados, né? Por quê? Porque esse link, ele não ocupa espaço, ou seja, a pessoa vai assistir ao seu vídeo normalmente, porém, ela vai utilizar uma conexão de internet. Esse vídeo vai estar na nuvem e não fisicamente no computador ou no celular dela. Tá aí, lembrando que é recomendável que você faça uma conta no aplicativo para poder guardar os seus vídeos online, sem ter que gastar espaço no seu computador. Além, é claro, de poder compartilhar esses vídeos por meio de um link, aí você economiza dados da sua internet também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!